Como você acha que vocês vão chegar na Serie B? Olha, então começamos bem, né? Temos que manter, sabendo que é muito difícil. Agradecer a todos os torcedores que sempre compareceram, mesmo com essa chuva aí, eles empurraram e essa vitória é pra eles, né? Agora é continuar, agora temos o clássico, né? Descansar, temos mais uma batalha aí. Como é que tá o clima lá? Como é que tá o vestiário de vocês? Olha, tá bem demais, acho que todo mundo feliz de estar aqui no Santos, já deu um desafio, agora bora!